Você reconhece preposições no momento da leitura? Vamos fazer um teste para ver se você reconhece ou não? Olhe bem, não vejo vantagem na reencarnação, a não ser que conte tempo para o INSS. É uma frase famosa, irônica, do Luiz Fernando Veríssimo, um dos autores mais importantes da atualidade. Mas confesse, quantas preposições você enxergou no momento em que lia? Então, vamos fazer uma afirmativa para você. No período acima, há três preposições. E agora, proposta certa ou proposta errada? Vamos acompanhar? Quando você lê não vejo vantagem na reencarnação, você consegue entender que o NA é a fusão do EM mais A, a fusão da preposição com o O ativo. Então, o NA é uma preposição. E o A que aparece antes da expressão não ser, a não ser que conte tempo, esse A também é preposição. E o PAR é tradicional. Até acredito que das três, você não tem nenhuma dúvida com relação ao PAR. Conclusão, você realmente lê uma frase com três preposições. Proposta correta. Até o nosso próximo encontro.